Gente, olha só, mesmo com a redução no combustível e também alguns alimentos tradicional do café da manhã, como o pão francês e o leite, por exemplo, continua alto, viu? Muito caro aqui em Três Lagoas ainda está o café da manhã do Três Lagoense. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre o preço dos alimentos que compõem o café da manhã. Aquele pãozinho saindo do forno com aquele tradicional pingado logo pela manhã é a principal refeição de muitos brasileiros. Mas o tradicional café da manhã, o pão francês e o café com leite continuam com preços elevados em Três Lagoas. No caso do preço do pão francês, por exemplo, vem subindo desde o início do ano e o acumulado já soma cerca de 15% na alta dos preços. Mesmo com a redução no preço dos combustíveis e alguns alimentos, a variação no preço da cesta básica é de 10,62%. Como explica a supervisora técnica do DIESE de Mato Grosso do Sul, Andréia Ferreira. O principal combustível utilizado no transporte de cargas, inclusive cargas de alimentos, é o diesel, que não teve uma baixa significativa de preços que compensam as altas sucessivas registradas até então. Temos observado uma redução discreta no preço de alguns alimentos, mas são por mudanças em outros fatores que compõem o preço final desses itens. Ainda assim, os preços permanecem elevados e no período de janeiro a julho de 2022, o custo da cesta básica calculada pelo DIESE foi de 10,62%. No caso do leite, a explicação vem do campo. Isso porque a estiagem ocorre na diminuição na produção, como explica a analista técnica do sistema Famaçu, Melina Barcelos. O preço do leite na gôndola do supermercado é uma composição de vários custos. Por parte do produtor rural, o aumento se deve principalmente por uma diminuição na oferta do produto. Essa diminuição ocorre em todos os anos nesse período, que é conhecido como o período da entre safra, que a gente tem uma menor disponibilidade de pastagens. Porém, nesse ano especificamente, a gente teve um outro fator, que é o aumento do custo de produção decorrente do aumento dos insumos que são utilizados na atividade. Isso faz com que o produtor invista menos, alguns até deixam a atividade leiteira e com isso a gente tem um impacto negativo no volume de leite captado. E neste cenário mundial de conflitos e também no Brasil da entre safra, que o café da manhã para os três lagoenses continua caro. No caso do pão francês, a variação é de 100%. No leite longa vida, a variação é de 44,51%. A aposentada Áurea notou o aumento e dá dica para não ficar sem o tradicional café da manhã. Está muito mais caro. O leite, o café, está tudo caro. O pão, está bem caro. Vai ter que comer, né? Não pode deixar de comprar, né? E como é que faz? Diminui um pouco no pão francês? Diminui um pouco no pão francês para comprar o leite e o café. Nas ruas, os consumidores também notaram reajuste, tanto no preço do pãozinho quanto nos derivados do leite. Está mais salgado. Bem salgado. E aí, como é que faz? Não faz. Tem que diminuir o pão, né? Realmente, ultimamente eu tenho notado que está mais caro, principalmente o leite, né? Os derivados de leite, eu amo queijo, amo mussarela e esses dias eu anotei R$ 57 o quilo da mussarela fatiada. Então, realmente houve um aumento. Obrigado. Obrigado.